Pede o seguinte, olha, o referente do termo destacado em negrito está corretamente explicitado, entre colchetes, no seguinte trecho do texto. Então, vamos lá. Vamos só observar o seguinte. Então, ela vai lá, grifa o pronome, e aí coloca, entre colchetes, será que retomou realmente empreendimento científico e tecnológico? Elas realmente retomou desafios e aspirações humanas? Isso retomou conhecimento técnico e científico? Esse retomou avanço científico e tecnológico? Essa retomou sociedade desigual? Então, é isso que a gente vai observar agora, apontando tudo para você no texto. Vejamos, então, aqui o seguinte, olha. Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano, ao longo da sua história, é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano, ao longo da história do ser humano, ao longo da história da humanidade. Concorda comigo? Ah, sim, é, sem dúvida, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Então, o pronome possessivo sua, ele faz relação com o ser humano e não com o empreendimento científico. Concorda comigo? Ah, sim, então é um recurso anafórico. Olha o próximo. Pegando aqui desse período aqui. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de mais canais de comunicação ou de melhores meios de transporte, são alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas, isto é, a ciência e a tecnologia, são os fatores-chave para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas e assim por diante. Está vendo? Ah, terror, realmente. Então, elas retomando ciência e tecnologia. Olha o próximo. Recentemente, Tim Nichols, o reconhecido pesquisador e tudo mais, ele aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas. Veja, ele aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico. E mais do que somente isso, mais do que essa descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos. Então, isso retoma justamente essa expressão que eu marco para você aqui, a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico. Continuando. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial. Essa desigualdade vir aumentando, esse é um problema mundial. A gente percebeu isso na questão anterior, observando que esse é o problema da desigualdade. Lembra? Ah, sim. Então, esse retoma essa expressão que eu marquei para você aqui, que eu sublinhei. Ok? Beleza. Show de bola. Continuando. É, portanto... Aí, vamos só continuar aqui. Olha só. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, que vão desde o acesso à saúde e à educação, de qualidade, até questões ambientais e urbanas. É, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Também é essa sociedade que decidirá, por meio de seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Essa sociedade é qual? A sociedade dita anteriormente. Essa sociedade desigual. Concorda comigo? E ela está aí em desenvolvimento. Está vendo? Ah, sim, terror. Então, neste caso, a gente já sabe. A alternativa A está fora. B está fora. C está fora. Estando a alternativa E, como a correta. Essa sociedade é aquela sociedade desigual, falada anteriormente. É a sociedade dos países em desenvolvimento. E aí E aí Obrigado.